Bom, nós vamos entregar hoje, fazer a entrega de uma obra belíssima, que foi uma urbanização lá na praia de Arpoeiras, no município de Acaraú. Ela foi toda uma urbanização lá na praia, foram 11 barracas padronizadas, nós vamos já mostrar as imagens, muito bonita, com calçadão, nova iluminação, um muro de contenção para evitar transtornos lá nessa obra belíssima, inclusive com a parceria com a Prefeitura Municipal de Acaraú, enfim, estacionamento para veículos, banheiros públicos, uma área toda urbanizada e bonita, que daqui a pouco nós vamos mostrar essa obra importante que nós vamos entregar hoje à população de Acaraú. Além disso, foram 197 metros dessa construção desse muro de proteção da praia de Arpoeiras, e o muro tem como objetivo de proteger essa área, evitando erosão, inundações e acidentes, garantindo, né, Ariel, que é a integridade daquela obra, dando segurança à população e aos negócios daquela obra, aos restaurantes, aos barraqueiros, e receber bem os nossos turistas. Na realidade, essa obra, juntando a urbanização com o muro de arrima, foram quase nove milhões de reais nessa obra, e é uma obra importante, repito, que são investimentos na área do turismo. Turismo gera emprego, é uma vocação importante do Ceará, pelas belas praias e litoral que nós temos, e o Estado tem feito fortes investimentos para garantir a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do turismo no Ceará. Lembrando que nós construímos o aeroporto de Jericoacoara, colocamos voos para aquele município, para aquela região, pela vocação de um grande destino, que é a Jericoacoara, e a região oeste também do Estado, como Acaraú, Itarema, Mundau, Amontada, enfim. E também, estamos duplicando, inclusive, agora, de Itarema a Acaraú, toda a duplicação também da 085, fizemos de Paracuru até Trairi, e aí estamos fazendo agora, e o objetivo futuro é que a gente possa também, toda a 085, que é a nossa rota oeste, também ser toda duplicada, para dar mais segurança, conforto para os nossos turistas e os nossos cearenses. Então, vamos lá, vamos agora fazer o link direto lá com o nosso querido prefeito Alexandre. Boa tarde, prefeito Alexandre. O Alexandre está lá, juntamente com os vereadores Júnior Mundó, o Claudemir Silveira e o Zé Wilson. Boa tarde aos vereadores. E aqui, Alexandre, estamos com o Ariel, com o Nelson, e quero aqui, de forma muito especial também, como sempre tenho feito, registrar também os nossos deputados estaduais e federais, que sempre têm nos apoiado, ajudado ao Ceará, que representa a região. Nosso querido deputado Duquinha, de Acaraú, também registrar o deputado João Jaime, o deputado Romeu, o deputado federal Aníbal Gomes, o grande amigo, o deputado federal Roberto Monteiro. Infelizmente, nem o Duquinha, nem o Aníbal pôde participar hoje, mas para nós é um prazer. Sei que está muito bonito aí, Alexandre. E para mim é um prazer, no finalzinho do ano, também no finalzinho do seu segundo mandato como prefeito, a gente poder entregar essa obra tão bonita e tão importante para Acaraú e para a região. Tanto, passo a palavra agora para o nosso querido prefeito Alexandre, a quem eu queria agradecer, Alexandre, toda a parceria, todo o trabalho que a gente pôde fazer ao longo desses anos, durante a sua gestão, na área da segurança, na área da saúde, na área da infraestrutura, enfim, na área da educação, em todas as áreas, e hoje entregando equipamento bonito, importante, para a geração de emprego, renda e desenvolvimento da cidade de Acaraú. Tanto, com a palavra o prefeito Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, nosso governador Camilo Santana, nosso secretário Nelson Marquins, Ariel do Pinho. É um prazer muito grande estar aqui falando com os senhores, inaugurando essa grande obra, que é um dos maiores complexos turísticos do estado do Ceará, uma obra cara, mas uma obra bonita, que está sendo entregue à população hoje. Agradeço ao senhor, governador Camilo Santana, a uma grande parceria que o senhor fez conosco, com a prefeitura de Acaraú, com o povo acaraúense, com o deputado Aníbal, deputado Dupinha, que mandaram um grande abraço para o senhor, para os senhores aí, Nelson, Ariel, Estão viajando hoje. Aqui foi uma coisa de última hora. Estamos inaugurando nos 48 minutos do segundo tempo, já que está vencendo meus oito anos de mandato. Estou feliz, satisfeito com a sensação e saber que eu fiz o meu trabalho. Tenho a certeza que fiz o meu dever de casa, junto com o senhor, governador, que a gente deve essa grande parceria, que sem parceria ninguém faz nada, mas o município é agradecido ao governo do estado do Ceará. Então, hoje nós estamos inaugurando essa grande obra, que é a urbanização da Praia de Arcoeiras, com o muro de arrimo, para conter essas barracas. Tem também um asfalto, tem uma iluminação pública, que foi feita também pelo senhor, pelo estado do Ceará. E pelo município, nós fizemos uma estrada, onde eu já até andei com o secretário Nelson, que fica mesmo na rotatória da duplicação que está sendo feita entre Itarema e Acaraú. Tem a rotatória que possivelmente ficará muito bom, com certeza o senhor vai fazer ano que vem, ou daqui a dois anos, um asfalto, onde nós entregamos essa obra anteontem. Na verdade, estamos inaugurando hoje também, que é dois quilômetros e 700 metros de pissarramento, que nós fizemos, abrimos a estrada para facilitar essa passagem dos turistas, que fica mesmo ali na rotatória, que é muito bom com o município. Eu acredito que, com isso, a gente pegue, no mínimo, 25% a 30% dos turistas que vão para Geri, para Camusim, vai ficar, vai dar curiosidade para o povo conhecer a nossa praia de arcoeiras. E, quando conhecer, com certeza não vai vir só uma vez, vai vir várias vezes, porque ficou linda demais a nossa praia e o município merece. Obrigado, Alexandre. Parabéns pelo seu... Nós queríamos estar aí, presencialmente, para lhe dar um abraço, um abraço à população de Acaraú, visitar esse lugar maravilhoso e lindo, no Tendura, que ficou muito bonito. E, mais em breve, se Deus quiser, nós estaremos aí para saborear esse local maravilhoso aí em Acaraú. Bom, eu queria passar aqui a palavra ao nosso secretário Arialdo, para que ele levesse a sua mensagem, ele que é a secretaria responsável por essa obra lá em Acaraú. Arialdo, boa tarde. Boa tarde. Nós fico muito feliz em poder entregar essa obra há muito tempo, que é demorada, teve esse burro de arrimo para conseguir as licenças, fazer... Sabe como é que é para fazer? Muito difícil. Mas nós conseguimos, e essa obra está belíssima, é uma grande atração para a região da Arpoeira e do Acaraú. Obrigado, Arialdo. Em nome do secretário Arialdo, queria cumprimentar a todos que fazem a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Lembrando que essa obra também, em parceria com a Prefeitura, parabenizar o Alexandre mais uma vez, toda a sua equipe, Alexandre, da Prefeitura. Lembrar que essa solenidade está sendo transmitida pela Rádio Difusora FM, 92.5 de Acaraú, também pela Rádio Esperança FM de Itapipoca. Dar um abraço a toda a população de Itapipoca também. E pelo blog O Acaraú. Quero agradecer a todos os nossos profissionais da imprensa, que estão transmitindo essa solenidade aqui diretamente virtual, diretamente de Acaraú e também aqui da sede do governo em Fortaleza. Bom, queria convidar aqui agora o nosso querido prefeito Alexandre, os vereadores de Acaraú, o Júnior, o Claudemir, o Zé Wilson. Alexandre, para a gente se aproximar aí da placa, para a gente fazer o encerramento da placa. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, tranquilo. É só para agradecer. Nós passamos oito anos aqui à frente da Prefeitura. Temos uma obra muito importante também, com parceria do governo do Estado, que é a obra do asfaltamento que liga Aranaú ao pré-ar. Uma grande obra. Não vai ser inaugurada por mim, mas vai servir à população. Isso que é importante. Então, tudo aquilo que nós plantamos, governador, eu lhe agradeço demais ao senhor Ariel, ao senhor Nelson Marquinhos, onde sempre tivemos uma conversa boa, uma grande parceria. Isso aí fica para sempre. E o importante é o bem do município. Então, tudo que o município vai receber para frente é muito proveitoso. Nós plantamos e o município colhe. É isso aí, governador. Vou deixar um grande abraço para o senhor. E obrigado por tudo, já que está vencendo aí. E o futuro a Deus pertence. Não, é isso? Parabéns, Alexandre. Sim, com dever cumprido, muito bem cumprido, esses oito anos à frente da Prefeitura Municipal de Acaraú. E também fico muito feliz pelas parcerias que beneficiou a população. E vamos continuar trabalhando pelo benefício, pelo bem da nossa querida Acaraú. Vamos agora puxar. Você segura o pano aí, os vereadores se aproximam aí da placa. A gente se aproxima aqui também. Vamos fazer uma inauguração virtual aqui. Eu vou contar de até três, você baixa o pano aí, Alexandre. Um, dois, três. Pode baixar. Governo do Estado do Ceará. Entrega da urbanização da Praia de Arpoeiras, em Acaraú. Acaraú, dezembro de 2020. Camilo Sobreira de Santana, governador do Estado do Ceará. Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, vice-governadora do Estado do Ceará. Alexandre Feira Gomes da Silveira, prefeito de Acaraú. Zezinho Albuquerque, secretário de Estado das Cidades. Francisco Quintina Vieira Neto, superintendente da SOP. Bom, vamos agora botar um link aí com as imagens dessa obra lá de Arpoeiras, em Acaraú. Gentileza, solta aí o vídeo. É um vídeo? Olha como está bonito aí. Tchau. 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 Muito bonito. Todos esses quiosques. Volte aqui para o Alexandre, prefeito, o link lá com Acaraú. Alexandre, está bonito, estou doido para ir comer um peixinho, um camarãozinho nessas barracas aí. Ficou bonito, ficou de primeiro mundo. Ficou lindo demais, ficou lindo demais os barraqueiros. Nós fizemos aqui uma reciclagem, até com o seu amigo também, nosso amigo Faustino. Passou três dias aqui. Nosso cozinheiro Faustino, nosso chefe. Nosso chefe Faustino fez com todos os barraqueiros aqui, então está todo mundo profissionalizado, com uma coisa muito bonita, uma coisa legal e está aqui na sua espera. Nós estamos deixando o governo, nós somos acaraúenses. Quando o senhor vier, nós estamos aqui para lhe receber. Já lhe mostrei também umas filmagens da Praia da Barrinha, que é uma linda praia que nós temos na Barrinha, vizinha ao pré-ar, que é onde o senhor gostou muito e estamos aqui à disposição para a gente desfrutar dessa natureza belíssima e comer um peixinho assado, uma cerveja, uma cachaça ou um uísque, o que preferir. Ô, rapaz. Está fazendo esse convite na véspera de ano novo, hein, Ariadna? Ô vontade. Mas, se Deus quiser, em breve essa pandemia vai passar, em breve nós vamos estar aí para estarmos juntos, nos abraçando, nos comemorando e comendo esse peixinho com esse, ou com camarãozinho, com atumzinho aí da região, enfim. Será um prazer. Está certo. Alexandre, deixar um abraço para você, parabéns. Deixar um abraço para os vereadores, a toda a população da Caraú, desejar um feliz ano novo, que a gente possa começar 2021 com essa vacina, se Deus quiser, no Brasil, no Ceará, para que a gente possa voltar à normalidade, e o Ceará continuar crescendo, se desenvolvendo e gerando oportunidade para os nossos irmãos e irmãs cearense. Santo Alexandre, um abraço, obrigado a todos, obrigado, Ariadna, obrigado, Nelson, e a toda a população da Caraú, da região, meu muito obrigado, parabéns pela obra e um feliz ano novo. Um abraço.